E tem novidade para jovens artistas visuais goianos. Já estão abertas as inscrições para o projeto Trampolim, que vai oferecer formação de graça com uma curadoria individual e até mesmo uma exposição lá no Museu de Arte Contemporânea de Goiás. Para explicar tudo direitinho para a gente, eu converso agora com o Gilson de Souza Andrade, que faz parte do Núcleo de Ação Educativa do Museu. Oi, Gilson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. E aí, explica para a gente como que é esse processo todo, o Trampolim. É um processo que está sendo pensado há dois anos para ofertar aos jovens artistas da cidade uma outra formação, que seja uma formação mais técnica, ligada a um acompanhamento curatorial e encerrando esse processo, que existem três etapas, a uma exposição em uma das galerias do Museu de Arte Contemporânea. Então, assim, eles fazem as inscrições, os que são selecionados passam ainda por três etapas aí dentro do projeto. Isso. Esse processo inicial é o processo das inscrições, onde os artistas, eles encaminham junto das inscrições os seus projetos que eles querem desenvolver dentro do programa, junto com o seu portfólio, pensando que são artistas em início de carreira. E, a partir da seleção, a gente vai selecionar dez artistas. Esses artistas terão um acompanhamento curatorial com o Gilmar Camelo, que é o curador residente do museu, e o Rafael Fonseca, que é o curador convidado do Rio de Janeiro. Esses dois curadores, junto com o educativo do museu, vai acompanhar esses artistas durante quase seis meses. É uma oportunidade de tanto, né, Gil? Sim. Para quem está começando, o que significa isso? É conseguir alavancar a carreira e ter uma projeção dentro de um espaço museológico, um espaço de exposição que já é consagrado dentro da cidade. Então, a gente acredita que, além da exposição, essa formação técnica, de pensar os seus trabalhos, ter esse acompanhamento, esse cuidado curatorial, né, e é uma oportunidade de desenvolvimento poético também, da pesquisa que muitos artistas já desenvolvem na cidade. E, Gil, só é a oportunidade de estar em contato com outros artistas, né, grandes artistas também? Porque, geralmente, o pessoal está começando, acaba ficando meio tímido, não sabe por que caminho andar ali. Essa é, porque vem até um curador de fora. Sim. A perspectiva do projeto é criar uma rede. Então, que esses artistas selecionados, eles também se conectem a uma rede de outros artistas que estão produzindo no Brasil. Então, a ideia desse diálogo com o curador de fora, com o Rafael, que é um jovem curador também, é criar essas conexões com uma produção maior, né, que o que está produzindo no Brasil hoje. A gente estava conversando, já tem muita gente procurando, né? Sim, as inscrições já abriram, né, desde segunda-feira a gente já começou a receber várias inscrições, e vai ser muito trabalho aí pela frente. Tem muita gente boa em Goiás? Tem. Eu, particularmente, conheço muitos artistas que eu queria que estivessem lá. Espero que eles passem na seleção. Existe muita gente produzindo em Goiás, mas a gente sente que existe uma desconexão dos espaços que podem receber esses artistas, e de uma produção que consiga ter, se encaixar dentro desses espaços. Então, é um programa que pensa muito a produção desses dois campos. Tanto os espaços que eles vão atuar, quanto a produção dentro dos ateliês. Ok. Gil, só para a gente encerrar aqui, para fazer a inscrição, programa trampolim.inscrição.com. Isso. Maiores detalhes, vocês vão encontrar no site do CCON, do Centro Cultural Oscar Niemeyer, o edital. Existe um link dentro do site, para que vocês acessem o edital, e aí todas as informações estão lá. Ok. Muito obrigada. Sucesso, parabéns pela iniciativa, vai dar tudo certo. Obrigada, Gilson. Obrigada, Gilson.